Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos apresentar o dia de hoje, essa campanha, Primeiros Passos com Jesus. Querido Deus, Eterno Pai, apresento a Ti o dia de hoje, essa campanha. Pai, que quem ouvir essa mensagem, possa, Pai querido, estar no Teu caminho. Se o caminho estiver confuso em outra direção, Pai, que o Senhor venha fazer que o caminho venha até a Tua presença. Pai, que sabemos que na Tua presença, buscando primeiramente a Ti, todas as coisas serão acrescentadas para esse irmão, a cura, o milagre, a ansiedade vai sair. Porque a Tua palavra diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é sobre essa palavra, Pai, que eu oro nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, seja o horário que esse irmão estiver ouvindo esse vídeo. Pai, eu estou cramando agora de noite, de madrugada. Pai, Pai, pela Tua presença. Pai, no secreto, fala com esse irmão, com essa irmã. Pai, para que o Senhor possa ouvir e esteja atento aos ouvidos dos seus ouvidos para a oração realizada por esse irmão, por essa irmã. Pai, completa essa mensagem com o Teu Espírito Santo. Querido Deus, Eterno Pai, é o que eu lhe peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje, Colossenses 3. Primeiros passos com Jesus. Hoje é o décimo terceiro dia desta campanha. E eu vou começar com a pergunta. A pergunta é, Jesus significa adquirir nove hábitos ou se tornar uma pessoa nova? O que você diz? Jesus é seguir novos passos ou se tornar uma pessoa nova? É viver de forma diferente ou ser diferente? Bem, as duas respostas estão corretas, mas a ordem faz toda a diferença. Voltando em Colossenses 2, Paulo explicou que seguir Jesus não se trata apenas de um conjunto de regras, mas sim de uma nova vida. Enterrar o velho e assumir o novo. Hoje, no capítulo 3 de Colossenses, ele nos diz como viver essa nova vida. Colossenses 1, capítulo 2 vai dizer, Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham seus interesses nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado, lá do direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que estão na terra. Ele nos diz que nós devemos buscar. É onde? Buscar o reino de Deus. Está focado nas coisas do céu. Aqui está o segredo. Ponha o seu interesse e pense nas coisas lá do alto. Pense em Jesus, pense no céu. Guarde todos os teus tesouros lá. Ele diz que o nosso tesouro não pode ser guardado aqui, aonde a traça, aonde a ferrugem corrói. O tesouro deve ser guardado lá nos céus. Faça os seus maiores investimentos nos céus. Quando a vida te deixar para baixo. Lembre-se, meu irmão, sempre de olhar para cima. Onde está Cristo? Onde está Deus? Porque vocês já morreram. E a vida de vocês está escolhida em Cristo, que está unido com Deus. Eu gosto disso. A vida de vocês está escondida. As pessoas vão se perguntar, O que te deixa tão vivo? E você vai dizer, É Jesus. Ele é a sua vida, meu irmão. O restante do capítulo trata de um assunto. Morrer para a velha vida. E viver para a nova vida. No versículo 5, ele vai dizer da seguinte forma. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é a imoralidade, sexualidade, a indecência, as paixões. Mas os maus desejam a cobiça, porque a cobiça é um tipo de hidrolatria. A cobiça é um tipo de idolatria. A palavra do Senhor nos mandamentos vai dizer que não devemos adorar ninguém. Somente Deus deve ser adorado. E a cobiça é uma idolatria. Pestre atenção, meu irmão, minha irmã. E como isso funciona? Um cristão deixa de fazer o mal ou não, segue regras, mas vai matar aquela parte de si mesmo. Quer fazer o mal. Assim no versículo 8 vai dizer, Mas agora livre-se de tudo. Isto da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio. Que saia da boca de vocês. Nenhum insulto e nenhuma conversa indecente pode sair da nossa boca. Agora, é mais fácil falar do que fazer. Então, quero recomendar duas coisas. Primeiro, estudemos Romanos. Romanos 6,8. O segredo é ser cheio do Espírito Santo. Segundo, inicie o hábito saudável de confessar os seus pecados a Deus. Alguém em que você confia. Porque Tiago vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Portanto, Tiago 5,16. Ele vai dizer sim. A cura do pecado começa com a confissão e oração. No versículo 9, no versículo 9, ele vai dizer, Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixam de lado a natureza velha com seus costumes. E se vestiram com a nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa de Deus. E seu Criador está sempre renovado para que ela torne parecida com Ele. Afim de fazer com que você conheça completamente o nosso Senhor. Aí está o centro da questão. Visto o seu novo eu. Vista você de novo, seu eu. Seja a nova pessoa que Deus está renovando. Deus está continuamente se referindo à imagem dEle. Ele diz que nós somos semelhança à imagem dEle. Gênesis 1 vai dizer, Deus fez a humanidade à sua imagem. Mas tal semelhança foi desfeita pelo pecado. Então veio Jesus e Ele é a imagem de Deus. Ele veio como homem para nos dar uma nova vida e para nos refazer nele. Restaurando a imagem para a qual fomos criados. E isto muda tudo. No versículo 11, as divisões. Entre não ser destruído, divisões de raça, cor, gênero, status que levam homens ao ódio, opressão e à guerra. Gálatas 3 vai dizer, Gálatas 3, 28, ele vai dizer assim. Desse modo, não existe diferença entre os judeus e não judeus. Entre escravos, pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Somos todos iguais, meu irmão. Somos um Cristo. A unidade é o nosso chamado. Os cristãos falham nisso por muito tempo. Mas não é o nosso chamado. E Paulo nos dá a imagem dessa nova vida revertida. De misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e paciência. Em outras palavras, tratar-se as pessoas de maneira como Jesus as tratou. É perdoar como Deus os perdoou. E acima de tudo, é amar Jesus e Jesus nos amar. Somos chamados a paz. Então, deixe a paz de Cristo governar os seus corações. Deixa a paz de Cristo, meu irmão, governar a tua vida. Então, sirva uns aos outros com humildade. Perceba que a maioria das palavras descreve um novo. E não sob o modo como ela age em relação aos outros. O novo eu interior afeta, sirva aos outros. Amor. Esse é o seu próximo novo ato de servir aos outros. Então, no versículo 18, seus relacionamentos são renovados. Em casa, ao trabalho, o casamento tem uma dinâmica. A esposa seja submissas e maridos amem. Versículo 3, 18 e 19. Agora, observe essas palavras cuidosamente. E lembre-se de que, acabamos de ler, Gálatas, homens e mulheres são iguais em Cristo. No entanto, marido e mulher são chamados submissão ao sacrifício. Mas, submetem não ao mesmo que obedecer. Submeter não ao mesmo que obedecer. Submissão é um ato de respeito. Demostrado entre iguais em uma atitude voluntária de ceder e cooperar. A submissão é um ato nobre, meu irmão. Humildade mostrando respeito e honra. Este é o nobre chamado para esposa cristã. E o marido chamado a amar. Não apenas sentimento, não é um sacrifício real. Amar como Jesus, entregando toda a sua vida à sua esposa. Em outras palavras, a esposa cede enquanto o marido dá tudo. Para mais detalhes, leia Efésios, meu irmão. Efésios 5 e 1 Pedro 3. Você vai encontrar. E para hoje, meu irmão, você vai ler Colossenses 3. E comece alguns novos hábitos na tua vida. Hábitos da leitura da Bíblia, hábitos da confissão, Hábitos do serviço, de prestar serviço, para se tornar uma nova pessoa. Mas, porque você já se é uma nova pessoa, você foi feito imagem de Deus. E a reflexão para você nesse dia é que, O que você acha que significa despir do velho em vestir-se de novo? Versículos 9 e 10 de Colossenses. Hoje, acrescentamos dois novos hábitos, confissão e serviço. Porque eles são importantes para você. Vamos orar e apresentar a Deus no dia de hoje. Querido Deus e Eterno Pai, Pai, nos ensina a confessar nossos pecados. Nos ensina a ser prestador, ser humilde na tua presença. Pai querido, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, a cada irmão que aqui está. Pai, tu sabes no coração, tu sabes melhor que cada um de nós, aonde nós erramos. Pai, que o irmão ou a irmã que esteja no caminho errado, que o seu Espírito Santo venha incomodar eles, para que eles venham a seguir o teu caminho. Pai querido, sabemos que tudo aqui nessa terra é passageiro. Então, ó Deus, buscamos o trono, buscamos o sagrado que vem do céu. Buscamos, Pai querido, a salvação. Buscamos o que está no céu, que é a tua presença, Pai querido. Pai, perdoa. Perdoa todas as nossas salhas. Afasta de nós, os vevejosos, as pessoas que querem o nosso mal. Pai, perdoa a todos, Pai, que nos magoou, que é que nós magoamos. Pai, seja conosco em cada dia da nossa vida. Pai querido, é o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos com a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.